Estou com saudade, gente Queria ter ido com ele Mas esse final de semana vai ser puxado E aí segunda-feira eu tenho que estar em São Paulo Pra trabalhar e a logística ia ficar bem complicada Eu também queria ficar um pouquinho mais Do que com a minha família Mas eu estou voltando pra casa, mas estou com saudade já Nossa, juro É que ponto chegamos, meus amigos Quem está me aguardando aqui Não estava querendo nem olhar pra essa mala Vou ter que separar as roupas sujas Das roupas lindas Nossa senhora, coisa de frio Que eu estava em fós Nossa, que rolo que está essa mala Jesus da mala Só fui jogando tudo assim Né, quem mandou fazer isso Agora vai ter que separar tudo Eu não sou boba nem nada Eu vou aproveitar umas frestinhas de sol E está frio, tá gente Não está calor assim não Mas está sol Coloquei um versinho Olha esse biquíni hot fix, gente Tanto que ele é lindo Amarrei ele assim Só pra não Não pegar muito sol aqui Que eu não gosto de pegar tanta marquinha em cima Mas olha esse biquíni, gente Calcinha dele É perfeita Bumbum fica a coisa mais linda do mundo Gente, olha isso O que é esse biquíni no sol Está dando para vocês verem Tanto que ele brilha Nossa, ele é lindo demais É que eu não estou conseguindo enxergar direito com o sol Mas ele fica muito brilhoso no sol Olha Não lavei o cabelo Mas parece que eu molhei ele inteiro A situação que está Deixa eu morar rapidinho de água agora Sem assunto, fofa Tu gravando e eu gravando Nossa, você estava onde? Na escolinha? Estava na escolinha? Não, saí da aula Gente, hoje em dia não se usa mochila Se usa bolsa As pessoas estão muito evoluídas Na minha época eu usava mochila Nossa, muito assunto Você está falando o que? Que eu fui para a aula Cheguei em casa Troquei de roupa e vim Nossa, você pelo menos trocou de roupa, né? Você estava de uniforme? Aham E gente, ela está gravando E eu estou aqui admirando e aprendendo Vocês acreditam? Agora é eu que estou aprendendo com ela E ela comigo mais A Ney, gente Que treino mais bonitinho Ainda está catando minhas roupas Essa aqui é nova que eu comprei lá em Madrid Linda, do T-Pack É bom você fazer isso Porque agora eu já sei como eu vou usar essa blusa Sim Amei Ah não, Vitória Me dá muito dinheiro, cara Estamos aqui, gente Montuadinhos Manu chegou Vit está aqui A gente está aqui Jogando conversa fora Conversando fiado Colocando a fofoca no dia Colocando a fofoca no dia Vamos pedir uma comida E é isso, gente Eu vou até dar boa noite para vocês Porque eu quero dormir até mais cedo hoje também Eu amo vocês Muito Mas muito E aqui Muito obrigada pelas mensagens que eu estou recebendo Muita mensagem linda, gente Sério Eu amo vocês Obrigada Obrigada mesmo Estou muito feliz E o meu propósito E o que eu espero É que essa felicidade transborde E que vocês sintam um pouco disso daí também Friagemzinha Estou aqui no sol Estou aqui entrando Bom dia A Noela do Rio Ela acordou falando do submarino Mas que loucura Você viu o meu? Eu vi Só a foto do Instagram Eu passo 80% falando do submarino Olha o nosso café Não, gente Olha esse pão de queijo Olha esse pão de queijo Nossa, não está dando para ver Deixa eu mostrar aqui Ah não, gente Não está dando para ver Ele está saindo fumacinha Olha aqui De tão gosto Olha que Eu vou fazer isso aqui no meu também Um café da manhã de respeito, tá, gente? Pão de queijo Só isso Mas tipo assim O melhor pão de queijo do mundo Eu tiro o miolinho do meu aqui Engraçado Que hoje não é eu que estou tomando sol, não É minhas roupas Na cadeira de tomar sol, gente Beleza Está tranquila que é a forma de secar a roupa, viu? Gente, olha aqui Sempre época de festa de Nina Aqui em casa fica assim Porque todo ano Olha isso aqui, gente É o que usei Eu tinha vestidinho E a Nininha guardou E aí simplesmente Na época de festa de Nina Aqui em casa vira um evento Agora eu estou achando Que ela vai desfazer dos vestidos Porque tem muito tempo Que eles estão guardados E já está tipo Sei lá Sabe onde que eu vou agora, gente? Vou para o salão Dar um jeito nesse cabelo Fazer uma hidratação Fazer uma escova E é isso Ó, eu estou com Um croppedzinho da Versene Swim Olha que lindo Esse aqui eu acho que é o único Que tem das nossas peças de linho no site E tem só no P e no M As últimas unidades Os nossos linhos estão esgotados Mas rapidinho vai chegar Reposição Eu aviso vocês, viu? Mas se vocês quiserem adquirir já esse aqui A hora é agora Porque quando chegar a calça Aí vocês pegam só a calça E não fica Não corre o risco de ficar sem o cropped Do jeito que a Gabriela Fica no salão Com as pernas para cima Cobertor Ai, gente Pouco em casa, né? Que eu sinto Nossa, meu filho Tentou me esperar para almoçar? Não há tanto Eu estava te esperando Não aguento de fome, né? Meu avô, ele almoça 11 horas Aí ele esperou até agora Só tipo uma hora Tardinho Come, Alessandra Gente, a Alessandra não deu nem oi aqui para o povo Já chegou direto Deixa eu ver qual é Oi, olá Olha as gambiarra, gente Para gravar É assim que a gente vai se virando, entendeu? Bom dia Nossa senhora Pulei da cama Eu ainda estou Estou com o olho aberto Mas eu sigo dormindo, parece Como vocês estão, gente? Boa semana para todo mundo Eu estou saindo agora Que eu tenho que me arrumar Que eu tenho fatos Aqui, eu já estou indo trabalhar Com a mala pronta Que de lá já vou Para o aeroporto E já vai embora de novo E já vou embora de novo, Natália Só viaja Só viaja Que cheiro de café Eu vou pedir por teres Estou levando um bolo de frio para a viagem Tipo, qualquer bolo de frio Caso esteja fazendo frio Boa, gente Não estou levando para a viagem Mas é praia Como que vai fazer frio? Pior que não Pior que eu tinha que estar levando mesmo Mas eu não estou Gente, um cheirinho de café Por isso que eu não estou ordei ainda Porque eu não tomei café Nossa, tanta coisa que eu vou pegar Bom dia Essas caixas, juro E a Bold mandou essa caixa Na hora mais certa da vida Porque eu vou pegar Isso aqui salva em viagem Sempre leve Qual, hein, Natinha? Pode escolher para você Olha, minha bebezinha Cookies and cream Eu operei Ah, essa aqui, ó Nossa, nossa Essa eu amo E essa de pão Pronto, vou levar Não, já vou pôr tudo na bolinha A cabeça dura Tanto bate Até que fura o peito Não apura Estamos aqui Vamos começar as fotos Eu estou animada, gente Olha esse estúdio Que tudo E aqui O Dudu Está, tipo assim Simplesmente Arrasando nas produções Olha isso A gente vai ter que ter mais uma diária Não Eu quero usar todos esses looks Dudu O que eu faço? Não, olha aqui, gente Super simplesinho Mugler Balmain Olha esse vestido, gente Sério Olha a calcinha, gente Ela chama, sabe? Não, tranquilo É só o cu e o risco Finalizamos o job Ó, já arranquei meus cílios A gente finalizou até antes do previsto Vim aqui para a casa do Gu Para eu tomar um banho rápido Que hoje eu ainda tenho que ir para o aeroporto Gente, que eu viajo de novo Olha a situação Meu Deus Não fiquei nem 24 horas aqui em São Paulo Eu acho, né? Deixa eu aproveitar que eu cheguei no Gu Deixa eu mostrar para vocês A minha nova aquisição Da Chanel Gente, olha essa bolsa Sério Do desapego legal Eu apego e desapego lá também Então se vocês entrarem no Instagram Vocês vão ver várias coisas que são minhas também A Fran faz várias lives lá Todos os produtos são originais Eu mando muita coisa minha para lá mesmo Na verdade, tudo de grife que eu tenho Que eu não uso mais Eu desapego lá E essa aqui é a minha nova aquisição Que eu peguei lá também, gente Assim, apaixonada Olha isso O poder dessa bolsa Eu coloquei a alcinha assim Mas ela tem a alça maior também Cara, juro Sigam o desapego legal A Fran, ela teve que fazer um novo Instagram Esse Instagram é novo Que eu vou deixar para vocês Porque hackearam o antigo dela Vocês acreditam? Então sigam aqui nesse novo É bom que vocês já pegam o perfil novo Mas, ó Dá para usá-la assim também Não Para vocês verem de perto Ela é um grafite E olha o estado Não Perfeito estado Olha isso Não, um sonho Eu estou assim Simplesmente apaixonada Acho que é a bolsa mais linda Essa foto que o Gu postou no dele Olha a gente há oito anos atrás Gente, olha a minha carinha Gu, olha você Aí a gente hoje Ah não, que amor que está isso, véi Que nostalgia Isso aquilo é empato Gente, olha isso Quando tudo começou Nós dois juntinho Sempre Para sempre Meu banho aqui Agora eu já estou prontinha Para ir para o aeroporto E aí no aeroporto Eu já despachei minha mala Tão bom Chegar no aeroporto com o tempo E andar tranquila São cenas tão raras na minha vida Não Gente Eu apaguei Juro, eu custei acordar Primeira vez na vida Que eu tenho que colocar vários alarmes E que eu acordo no último alarme E quase que eu perco o jantar Juro Eu estou muito atrasada Só estou mostrando o look Não era esse look Era um outro look Aconteceu imprevisto Esse look aqui Era foto de uma pub E eu estou tendo que usar ele É bom que deu para eu colocar Todas as joias de Pandora Peguei um Red Bull aqui Para ver se ajuda E olha aqui, gente Além de ser pequenininho Parece que ele é sem gás Falaram aqui E parece um remédio Achei muito bonitinho Mas falaram que não é bom não Porque é sem gás Gente Tem até luz Olha isso Olha isso Olha a galera ali do lado Gente, muito legal Eu sou a mamãe brasileira Aqui da Pandora Porque a Fran já vai narrando Para mim também A gente está explicando Gente, da última vez Que eu vim aqui para a Tailândia A gente só andava Nesse tuk-tuk aqui Estou relembrando E aqui, meu amor Vocês tentam crescer meu cabelo É com emoção Eles vão sentar Eu vou me preocupar Se era passada para fora Eu estou olhando o pezinho Da Fran aqui E só estou pensando Que eu queria estar assim Olha como que eu estou Com o meu salto de patriciota Amiga, você sabe Que a sua sorte É que você calça 33 E eu calço 39, né? Porque senão Gente, não dá Eu sou muito educada Olha aqui O que é a história de hoje Olha como eles são receptores Olha como ele E aí Olha como eles são